Foi neste ponto da Avenida Brasil, por volta das três horas da tarde, seis veículos se envolveram no acidente do tipo engavetamento. A primeira colisão lateral foi entre este sandeiro e este ônibus de uma empresa de transporte rodoviário. Logo após, o ônibus bateu em uma motocicleta, depois em um fusca, um gol e, por último, em um ponto, veículos que estavam estacionados. Por sorte, não houve feridos.